Olá Conectados, eu sou a Gui Margut, estou gravando do celular mesmo, por quê? Porque eu estava indo costurar agora com a minha belinha aqui e aí eu pensei o seguinte, gente, semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal, quase um review sobre essa maquininha, né? contando se vale a pena ou não comprar uma máquina portátil e aí eu pensei o seguinte, por que eu não mostro pro pessoal tudo que eu costurei? então eu vou mostrar pra vocês aí algumas imagens, alguns vídeos, algumas fotos espero que vocês gostem, se vocês quiserem ver o vídeo sobre essa máquina, eu vou deixar o link aqui na descrição e se você gosta de livros, cafés, viagens, não deixa de se inscrever no canal, porque nesse canal a gente fala sobre muita coisa além da costura e inclusive muitas das coisas que eu costurei eu já utilizei nos próprios vídeos aqui do YouTube e também sobre costura queria você mesmo fazer de uma forma fácil esse vídeo é pra você claro que nem tudo que eu fiz foi filmado, mas à medida que eu for filmando eu vou mostrando em outros vídeos pra vocês um look mais despojado aí pro dia a dia vamos fazer essa saia comigo? e aí e aí hoje eu vim compartilhar com vocês uma ideia super legal, que é essa bolsa aqui de tecido dupla face que eu estou usando e aí e aí e aí e aí eu fiz essa saia aqui e lá nos stories, muita gente gostou dessa saia e ficou Gui, como é que é? é difícil pra fazer? não acredito você mesma que fez e aí gente, saia godê é a saia mais fácil do mundo de cortar aí eu fui compartilhando tudo nos stories que é o arroba Gui underline margute resolvi fazer uma pra Nina compartilhando com você nossa gente, quanta coisa eu costurei com essa maquininha viram só quanta coisa eu costurei espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem aquele joinha de amor que não custa nada é de graça ajuda a gente se você sabe de alguém aí que quer costurar que tá louco pra se aventurar no mundo da costura ou que já costura compartilha esse vídeo também e é isso se não for inscrito se inscreve no canal e até o próximo vídeo beijo tchau tchau